Aí eu tô aqui esperando minha próxima aluna de mentoria pra um atendimento e aí fui olhar aqui algumas mensagens no direct E aí tinha um assim, Gi me ajuda, então é o seguinte, vão ser dois próximos stories de pergunta sobre relacionamento afetivo Segura o dedo na tela pra você ler a pergunta se esse tema te interessar, vamos lá Descobrir que fui traída, que meu marido provavelmente tem outro filho, não tem certeza, mas foi um deslize Isso aconteceu há mais de oito anos, o que eu faço? Abriu uma cratera O PS nesse pedido de ajuda todo, primeiro assim ó, eu me sinto muito feliz e honrada por ver que essa pessoa não confia em outras Mas confia em mim ao ponto de me mandar uma mensagem dessa pela internet, então eu fico muito feliz com a confiança Mas pra te ajudar, de toda mensagem o que me chama a atenção pra começar é que isso foi há oito anos atrás E que a preocupação é o que vai acontecer quando todo mundo descobrir O que as pessoas vão pensar? Foda-se o que as pessoas vão pensar O que importa é o que você vai pensar, é como você vai lidar com a situação É como você vai lidar com isso dentro da sua casa, com o seu filho, com o seu esposo E aí você tem que pensar, eu quero continuar nesse relacionamento? Eu vou partir do pressuposto que você quer continuar nesse relacionamento Isso foi há oito anos Pisou na bola, pisou Pisou feio, pisou Se o filho for dele, na minha opinião Tem que cuidar, tem responsabilidade sobre isso Então vale a pena checar se é mesmo ou não E tratar com dignidade, porque essa criança não tem nada a ver com isso Agora sim, eu fico o dia inteiro pensando nisso Daí eu fico deprimida, não quero sair de casa É óbvio que você vai ficar deprimida A vida é mais do que um erro do passado A vida é mais do que uma possibilidade Dessa traição há oito anos atrás Ter acarretado num filho ou não Então a vida é mais que isso Se você ficar focando nisso, você vai ficar deprimida Você quer ficar deprimida? E por último, você fala que você tá se sentindo sozinha no meio dessa guerra Não precisa ser uma guerra Só se você atribuir esse significado pra isso Pode ser uma turbulência? Pode ser É fácil passar por isso? Eu imagino que não Mas eu tenho certeza Que se você focar no seu filho E na vida que você quer ter Você vai ter forças pra sair disso Então, muda o seu foco Vai lá no canal do YouTube Tem um monte de vídeo ligado à autoestima A relacionamentos Vai se desenvolver, tá? E ó, aí quando eu abrir as matrículas do curso Minha Melhor Versão No mês de março Eu sugiro você fazer Pra você aprender a lidar com conflitos E elevar a sua confiança interna Pra poder ter muito mais felicidade no seu dia a dia Tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau